Música Nesta terça-feira, 13 de agosto, acontece aqui, no Departamento de Ciências Florestais da Exalc, o Vem Pra Florestal. Um evento destinado a alunos das ETECs de São Paulo, Piracicaba e região. Bom, o objetivo hoje é trazer escolas técnicas. A gente sabe que um dos nossos melhores alunos são de escola técnica. E talvez esses alunos não conheçam a Exalc ou muitas vezes não se encorajam a prestar um vestibular. Então a gente queria aproximar esses alunos da escola técnica, que eles pudessem vivenciar um dia no curso de engenharia florestal, no caso. Então eles vão vir para cá, assistir aula, conhecer o campus, almoçar no restaurante, participar de algumas atividades com os alunos, conviver com esses alunos. Então é um dia de vivência, de experimentação, vamos dizer, para que eles sintam o que é estudar na Exalc. Diferentemente de outros eventos em que a gente vai nas escolas, nós participamos de feiras, mas trazer o aluno aqui no campus, eu acho que faz a diferença. Faz com que eles se sintam como que é o dia a dia mesmo da universidade. Júlia Maria, ex-aluna de uma das escolas técnicas de São Paulo e hoje aluna de engenharia florestal na Exalc, explica a programação do evento. Hoje a programação do evento é, nós vamos receber os alunos, eles vêm para cá, a gente vai contar um pouco como as coisas vão funcionar. A partir daí eles vão para aulas, para ter essa experiência com os professores, o ambiente de sala de aula dentro da Exalc. Depois disso, a gente vai fazer uma atividade que chama Trilhas na Exalc, em que eles vão andar por aqui e conhecer um pouco sobre as árvores do campus, conhecer um pouco mais sobre o campus. Vão almoçar, depois eles vão fazer práticas com os grupos de extensão para conhecerem na vivência mesmo como funciona a engenharia florestal. Depois a gente vai conversar todo mundo junto sobre como funciona todo esse universo. Os alunos da Zetex falam um pouco da expectativa em relação ao evento. Eu estou aprendendo um pouco mais sobre o curso hoje. A nossa escola convidou a gente para vir aqui justamente para ver como que funciona, como são as aulas, o pessoal. Eu sou bem mente aberta, eu tenho o sonho de ser veterinária, mas estou aqui para conhecer. Na verdade, eu sempre tive interesse em zootecnia, mas quando a escola convidou a gente para vir, eu tive interesse, porque pode ser que eu goste, né? Como ele disse, é uma área ampla, pode ser que eu ache uma coisa que eu goste nessa área. Bom, eu ainda não conhecia a área, então para mim está sendo uma nova experiência, até porque eu ainda não decidi o que eu quero cursar. Então eu espero que com o curso eu possa escolher o que eu quero e que ele possa me ajudar. Com imagens de Moacir Gibim e edição de Fábio Torresan, informou Júlia Eloísa para o Exalc Notícias. Fábio Torresan, informou Júlia Eloísa para o Exalc Notícias.